Fala galera do Desenho Direito, beleza? Acabei de fazer uma live no Instagram sobre o assunto daquele rapaz que já colou no pescoço da vítima dentro de um... não sei se foi ônibus ou se foi em metrô e o pessoal pediu pra que eu fizesse a mesma explicação e colocasse no Facebook e também no YouTube pra ficar por mais tempo Bom, vamos lá, vamos por partes, tá? Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que esse é um vídeo acadêmico Eu vou olhar a situação academicamente e por isso eu vou analisar a conduta do réu Eu não vou analisar a vítima nesse caso, por quê? Uma, ela não teve culpa de nada do que aconteceu Duas, ela já está exposta o suficiente e para a área acadêmica me interessa a conduta do réu pra que eu possa mostrar a tipificação correta desse crime ou melhor, mostrar que a decisão do juiz, ela não está errada É basicamente isso Esqueci de fazer uma pequena colocação, então eu vou cortar o vídeo aqui nesse ponto pra poder fazer essa colocação e depois vocês continuam assistindo normal O réu parece que hoje, no dia que eu estou fazendo essa gravação, ele reiterou a conduta Então, acho que menos de 3, 4 dias depois que o juiz soltou ele Ele voltou a fazer essa mesma conduta que ele já tinha feito antes no metrô E foi preso novamente É um novo processo, um novo flagrante Ele vai ser de novo passado por uma audiência de custódia e assim por diante O que eu quero complementar aqui é o seguinte Eu acho que é bem claro, eu não sou psicólogo pra afirmar Mas eu acho que é bem claro pra todo mundo que esse cara tem um distúrbio E que ele não pode continuar sem um tratamento solto normalmente na rua Aqui é um ponto, tá? Então, o que teria que ser sido feito? Ou o que teria que fazer com ele? Alguém tem que entrar com um processo de interdição Mostrar que essa pessoa não tem as capacidades mentais dela normal Se isso realmente não é E a partir daí começar a fazer um tratamento com essa pessoa Alguém precisa ficar responsável por ele Pra que ele não saia fazendo isso por aí no ônibus É mais ou menos por aí o caminho que eu vejo pra solucionar essa questão Não é um caminho de prisão Até porque o crime que ele cometeu Não é grande o suficiente pra conseguir deixar ele preso Talvez, pela reiteração, o juiz até possa entender por isso Mas, a princípio, não é um crime que ele possa ficar preso por conta disso E existe essa outra solução Que é colocá-lo num tratamento E aí, conforme ele for melhorando o tratamento Reintegrando ele à sociedade E se ele não tiver capacidade pra fazer os atos da vida civil Que alguém fique como tutor dele Algum familiar dele E se responsabilize por cuidar dessa pessoa E é basicamente isso que eu queria complementar Vamos continuar com a explicação Então vamos lá Qual foi a decisão do juiz? Ele disse que Entendo que não houve constrangimento, tão pouco violência ou grave ameaça Pois a vítima estava sentada em um banco de ônibus Quando foi surpreendida pela ejaculação do indiciado Primeira coisa que você tem que notar Quando o juiz deu essa decisão Ele não deu essa decisão pra que ela saísse a público Até porque num crime que tem conotação sexual Ele deveria estar em segredo de justiça Até pra não expor a vítima Mas vamos lá Ele escreveu essas palavras tecnicamente E constrangimento dentro do direito penal Dentro do artigo 213, que é o artigo do estupro Tem um outro significado Que não tinha significado amplo Constranger amplamente Seria você deixar alguém humilhado Deixar alguém envergonhado Isso com certeza aconteceu nessa situação Com certeza essa pessoa se sentiu constrangida Nesse sentido da palavra O sentido do artigo 213, de constranger, é obrigar Então se você trocar o constranger por obrigar Você vai conseguir entender o que o legislador quis dizer aqui Obrigar alguém Óbvio, eu estou trocando aqui A palavra é constranger alguém Mas vou trocar o constranger por obrigar Obrigar alguém, mediante violência ou grave ameaça A ter conjunção carnal Ou praticar, ou permitir que com ele se pratique Outro ato libidinoso O ato libidinoso ocorreu? Claro que ocorreu É óbvio que nesse caso O réu cometeu um ato libidinoso O que é isso, ato libidinoso para o direito? É quando o réu Para satisfazer a lascivia sexual dele Ele toma qualquer tipo de atitude Então assim, ele se masturbar e ejacular É, ele está satisfazendo a lascivia dele O desejo sexual dele Então ok, o ato libidinoso ocorreu O problema aqui é que Obrigar alguém, mediante violência ou grave ameaça Essa parte do artigo não foi contemplada Porque ele não usou nem de violência Nem de grave ameaça Para obrigá-la a ficar ali parada Ela não tem culpa de nada A vítima não é isso que eu estou dizendo Vamos dar um pouco do exemplo para vocês entenderem Se o réu chegasse do lado dela Segurasse aquela vítima Ou nem encostasse nela Mas falasse o seguinte Olha fulana Fica parada aí Que eu vou ejacular no seu pescoço E se você se mexer Eu mato você Crime de estupro Perfeito Não tem o que falar O problema é que ele teria pego ela Vou usar aqui uma palavra Que eu nem sei se tecnicamente estaria correta Mas de surpresa Ela estava parada ali Não porque ele mandou ela ficar Não por nada disso Ela estava parada ali Porque é o que as pessoas fazem Ficam dentro do ônibus E ele veio e surpreendeu ela Com essa atitude Não sei se infelizmente A gente até pode falar isso Não entra dentro do estupro Essa atitude dele Por isso que o juiz deu essa decisão Não está errada a decisão do juiz Esse caso não dá para se amaldar O tipo do estupro Porque ele não preenche todos os requisitos E dentro do direito penal Existe o princípio da reserva legal Que fala o seguinte Isso até é um artigo do código Que fala o seguinte Não há crime sem lei anterior Que o defina Nem pena sem prévia Comunicação legal Ou seja Não dá para eu pegar uma atitude Qualquer por mais grave que ela seja E falar assim Isso é o crime Y Se ele não se enquadrar certinho Não dá O que eu posso fazer é A partir daquele momento Desenvolver com senadores Deputados Uma nova lei Que aí sim Classifique aquela conduta Como crime O exemplo clássico disso Foi o que aconteceu no caso Da Carolina Dickman Porque ela teve as fotos delas violadas Tudo mais Óbvio que não foi só ela Mas ela teve as fotos Isso caiu na repercussão geral E a partir daí Tentou-se tipificar um crime novo Que contemplasse a situação Porque nenhum outro delito Contemplava essa mesma situação Bom pessoal Aqui O que eu queria dizer é isso E uma pergunta que pode vir é Tá Mas ele pode ser processado Por algum crime então Certamente ele vai ser Eu não sei exatamente Qual é a classificação Que o juiz vai dar Que o promotor vai dar ali Mas poderia caber por exemplo Numa injúria real O que é uma injúria real? O exemplo clássico dela é Você cuspir em alguém Quando você cospe em alguém Você não é uma lesão corporal Porque cuspir não causa Uma lesão física na pessoa E também não seria só uma injúria Não seria só você xingar Você já partiu por um pouquinho mais E o código define isso Como uma injúria real Mas eu também não sei Se classificaria aqui Porque o réu não teve essa vontade De ofender ela dessa forma De ofender, de xingar Então não sei Talvez Ou uma importunação Ofensiva ao pudor Que é um crime de contravenção penal Quando se fala isso Crime de contravenção penal O que quer dizer? Que é um crime Que a lei define Como crimes menores Vamos dizer assim E lá dentro tem Essa importunação Ofensiva ao pudor Basicamente é isso pessoal O vídeo já está ficando Muito grande Eu não quero que esse vídeo Passe aqui dos 6 minutos Já temos mais 5 minutos Aqui conversando E basicamente O que eu queria explicar Para vocês é isso Certinho? Obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau